Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Denise Batista, eu sou corretora de imóveis em Orlando e hoje eu vou falar com vocês um pouquinho sobre a minha vida aqui nos Estados Unidos. Muita gente pergunta como é a rotina, como é que eu fiz para vencer, como que foi quando eu cheguei aqui e esse vídeo a gente vai contar um pouquinho de tudo isso para vocês. Bom, não foi nada fácil quando eu cheguei aqui, inclusive eu já fiz um vídeo contando que eu já trabalhei até como faxineira então se vocês quiserem assistir esse vídeo, procura aí no canal, tem bem no comecinho um vídeo contando toda a minha história profissional. Então hoje eu não vou contar a história profissional de novo, hoje eu vou contar como é o dia a dia aqui nos Estados Unidos como é a nossa rotina, porque parece que é tudo um mar de rosas, parece que é tudo fácil e lindo que a gente mora na Disney mas a realidade não é assim. Eu vou começar esse vídeo a partir do momento do meu casamento com o Jonathan que foi em janeiro de 2013. Naquela época eu trabalhava na loja de perfumes, Perfumenia, no Premium Outlet e o Jonathan estava começando na profissão dele na área da construção. Então a gente começou assim realmente do zero. Eu já tinha passado por vários outros trabalhos, ele também, ele morava em Miami antes e ele mudou para Orlando para a gente se casar e nós começamos assim, quando a gente se casou a gente realmente tinha muitos sonhos, muita ambição, muita determinação e a gente não tinha nem dinheiro e nem uma profissão estável ainda. Então a gente sempre, sempre, como casal, a gente sempre conversou e decidiu as nossas metas o que a gente ia fazer, como que a gente ia fazer aquilo. Então na época eu trabalhava na loja de perfume e aí logo que eu casei eu fiquei grávida do Kevin era o meu sonho, então eu queria muito ficar grávida e fiquei, graças a Deus. E aí eu sempre, eu via que eu tinha uma necessidade de ter outro emprego, né? Porque não ia conseguir trabalhar no Outlet com uma criança pequena. E aí veio do Jonathan a ideia de eu me tornar corretora, né? Porque eu poderia trabalhar nos meus horários, poderia atender os clientes conforme a minha própria agenda e aí foi assim que eu tirei a licença de corretora, estudei, tirei a licença de corretora e comecei na profissão, que graças a Deus, hoje, né? Seis anos depois, super bem sucedida. Mas como é que foi isso? Como é que é a vida para ter isso? Gente, é uma correria, entendeu? É muito sacrifício porque não existe, eu acho, pelo menos para mim, nunca teve nada fácil e não existe colheita se você não plantou. Então, assim, a gente sempre, sempre se dedicou muito, muito, muito. A gente trabalhava muitas horas por dia, não oito horas por dia, sempre muito mais do que oito horas por dia. E a gente sempre, como casal, eu falo que aqui nos Estados Unidos a primeira coisa que vai acontecer, o casal ou vai se unir muito ou vai se separar, porque não tem um meio termo. A gente não tem certas facilidades que tem aí no Brasil, como de ter uma pessoa em casa ajudando todos os dias, a gente não tem as pessoas da família para ajudar, então a gente acaba ficando muito ou unido ou realmente separa e vai cada um para um lado. Então, no meu caso do Jonathan, a gente teve, lógico, muitas dificuldades no começo de casamento, até um se adequar ao outro, mas a gente sempre lutou junto. Então, no começo do trabalho dele, ele chegava muito cansado em casa, porque ele saía muito cedo e voltava muito tarde. Saía às seis da manhã, voltava às sete, oito horas da noite. E ele chegava em casa tão cansado que ele deitava no chão, eu lembro dessa cena, dele deitado no chão, com dor no corpo. E ele não conseguia me ajudar muito em casa, porque ele estava morto. E aí, quando a gente teve o Kevin, ele não conseguia nem levar o Kevin na escola, nem buscar o Kevin na escola, porque ele estava, esse horário, tanto de levar quanto de buscar no daycare, ele já estava trabalhando. Então, isso ficava tudo por minha conta, tanto levar, quanto buscar, quanto fazer um monte de outras coisas, né? Mas eu entendia, porque ele não estava em casa, não tinha condições mesmo de me ajudar. Então, foi um período que fiquei super sobrecarregada com o Kevin, na época a gente não tinha o Braille ainda. E também estava me dedicando ao máximo no começo da carreira de corretora, que é extremamente difícil o começo da carreira, até você fazer sua cartela de clientes, até você fazer seu nome, até você conhecer tudo, até fazer vários cursos. Então, assim, naquela época, eu lembro que quando ele chegava, a gente terminava de dar banho, de dar janta no Kevin, ele e o Kevin iam dormir umas 9, 9 e meia, né? O Kevin dormia antes, mas o Jonathan ia dormir umas 9, 9 e meia, de tão cansado que ele estava, e aí eu descia e ficava lá na sala trabalhando, até às vezes uma, duas horas da manhã. Então, não foi absolutamente nada fácil, foi extremamente difícil. teve que ter muita força de vontade e teve que ter o extra. É uma coisa que eu sempre falo, né? Parece que das 9 às 5 a gente paga as contas, e é o que você faz a mais, que você consegue conquistar algo diferente. Eu tenho isso comigo. Então, eu ficava, às vezes, até uma hora da manhã fazendo os meus posts no Instagram, no Facebook, porque na época eu nem tinha assistente, né? Hoje eu tenho uma equipe, graças a Deus, mas na época eu não tinha condições de ter equipe. E então, assim, o Jonathan teve, lógico, que também renunciar de ter um tempo comigo, porque eu estava sempre trabalhando, sempre ocupada, e eu tive que me dedicar a levar o Kevin na escola, buscar, fazer várias coisas sozinhas. É lógico que com o tempo a gente foi melhorando, né? Tanto ele na profissão dele, quanto eu na minha, e aí a gente conseguiu ter mais ajuda. A gente conseguiu ter festineira em casa, uma vez por semana, gente. Não é todo dia, porque é super caro. E a gente conseguiu agora, por exemplo, o Jonathan tem um horário bem melhor no trabalho dele, porque ele cresceu bastante na área dele, né? Então, hoje ele tem um horário bem mais flexível, então hoje ele leva as crianças e praticamente busca as crianças todos os dias. Eu busco só quando eu estou na rua e estou vindo para casa, senão ele leva e busca para me ajudar, porque eu estou mais sobrecarregada. Então, assim, eu acho que o casal tem que estar o tempo todo trabalhando junto. Quem pode levar, quem pode buscar, quem pode adiantar isso, quem vai no mercado, é quem pode, tem que ser junto, porque senão não dá conta. Até mesmo aqui na minha carreira, que eu sou corretora há bastante tempo, desde que o Jonathan começou a gravar comigo para o canal. Tem quanto tempo, Dio? No canal? É, acho que foi esse ano. Não, ano passado? No final do ano passado? Quase, é, um pouquinho antes. É, no final do ano passado o Jonathan começou a gravar comigo, porque antes tinha uma assistente que gravava, depois a gente tinha uma pessoa profissional que gravava, mas a gente não estava ficando junto, a gente não tinha um minuto junto, né? E aí a gente decidiu que o Jonathan ia fazer as gravações para participar mais da minha carreira, participar mais da minha vida, e foi excelente nos dois aspectos. Primeiro que, como casal, a gente ficou muito mais próximo, mais junto, ele participando mais da minha vida, e segundo, que receber esse apoio dele melhorou muito. Eu me senti muito mais confortável nos vídeos, eu me senti muito mais feliz de estar com ele aqui, e então esse apoio do casal é muito importante, né? É claro que se for uma pessoa que está vendo solteira, não desanima, aqui você vai encontrar amigos, vai encontrar talvez o amor da sua vida, eu conheci o Jonathan aqui em Orlando, né? Então, mas o que eu quero dizer é assim, é extremamente importante vocês terem os mesmos sonhos e batalhar junto, porque não é fácil, gente. Igual assim, até hoje, a gente já cresceu muito, já melhorou muito de vida, né? Nós dois temos reconhecimento nas nossas profissões, me considero super abençoada, né? Por tudo que a gente conquistou junto, mas a nossa rotina é super puxada, a gente acorda seis e meia da manhã, e aí nós dois juntos arrumamos as crianças para a escola, tomamos café sempre os quatro juntos, e o Jonathan leva as crianças para a escola, e eu já começo a trabalhar ali, oito horas da manhã. Entendeu? Porque as crianças vão para a escola, período integral, e vão, mesmo o Brian, que está no daycare, é integral, né? O dia inteiro. E a gente, eu, quando não tinha pandemia, né? Não estava nessa situação, eu, praticamente, minha agenda era o dia todo na rua com o cliente, agora, na pandemia, não é o dia todo na rua com o cliente, mas eu sempre, ou videoconferência, ou ligação, ou, às vezes, eu gravando vídeo para mandar para o cliente, porque os clientes estão comprando online, né? Então, eu faço vídeo das casas, mando, faço videoconferência, então, continuo trabalhando do mesmo jeito. Então, esse apoio de um ajudar o outro, um valorizar o outro, um, como que se diz? Um fazer pelo outro o que pode ser feito para aliviar, é super importante. Porque eu falo que eu, realmente, eu tenho, eu reconheço que, sem o apoio do Jonathan, ficaria super difícil, porque hoje ele me ajuda, assim, extremamente com as crianças. Não é que ele ajuda, né? Ele é um pai, é um pai maravilhoso, um pai presente, e isso alivia muito para o meu lado, para eu poder me dedicar tanto na minha carreira. Então, isso é bem importante, se você pensa em vir para os Estados Unidos, eu sempre falo para os meus clientes, que estão mudando para a família, eu brinco com eles, ó, vai treinando em casa, você vai ter que ajudar, porque não dá para a mulher fazer tudo sozinha, é muita coisa, né? Aqui a gente não conta com o serviço diário de uma pessoa ajudando, só a faxineira, então, às vezes, a faxineira vai uma, duas vezes na semana, o resto a gente tem que fazer. Então, assim, depois da gente trabalhar, a gente chega em casa, leva as crianças sempre em um esporte, ou taekwondo, ou natação, ou futebol, né? Que a gente quer que as nossas crianças, primeiro, aprendam o esporte, aprendam a nadar, aprendam a se defender, então, os nossos filhos fazem taekwondo, e a gente ama isso, tem maior admiração por isso, porque a gente sabe o tanto que fez bem para eles, mas aí deixa a gente mais aterefado ainda, né? Então, enquanto, por exemplo, eu levo as crianças no taekwondo, o Jonathan está em casa, está adiantando a janta, está fazendo as coisas, ou ele leva, e eu vou fazendo alguma coisa em casa, então, assim, tem que ser a dois, tem que ser pauleira, porque é pauleira, é uma luta, assim, não para, é uma luta, gente, eu falo que é matar 10 leões por dia, todos os dias, eu não lembro de quando eu tenha acordado e não tenha nada para fazer, todo dia eu olho, minha agenda tem ali 10 itens para fazer, pelo menos, e tem criança no final do dia para pegar, levar no taekwondo, e aí a gente chega, tem que fazer janta, dar banho em criança, brincar um pouquinho, conversar, colocar para dormir, a gente aqui em casa, todos os dias, a gente reveza, se o Jonathan coloca o Brian para dormir hoje, eu coloco o Kevin, amanhã a gente troca, então a gente, e colocar para dormir aqui em casa, não é simplesmente, falar boa noite, a gente conta a história, fica ali meia hora, pelo menos, com a criança, dedicando esse tempo, um tempo de qualidade para a criança ali, conversar, contar do dia, perguntar como é que está, perguntar se está feliz, perguntar se tem alguma coisa doendo, e eu acho isso super importante, e a gente consegue fazer isso, porque é dois, o tempo inteiro, e aí às vezes, é claro, tem semanas que eu estou super, super apertada de trabalho, e o Jonathan acaba se sobrecarregando, porque ele tem que fazer um monte de coisa sozinho, mas eu converso com ele, e falo, o Jonathan, essa semana eu estou com muita coisa, pode me ajudar mais? E aí, ele ajuda, e ao mesmo tempo, no trabalho dele também, às vezes ele está com muita casa saindo, na construção, e ele fala, Dê, essa semana não conta comigo, porque eu estou super aterefada, eu vou chegar mais tarde, e aí eu me viro para poder me desdobrar, então é muito isso, parceria, é muito lutar junto, e eu acho assim, aqui nos Estados Unidos é um país da oportunidade, então tudo que você quer, sonha, e luta, você vai conquistar, eu vejo isso por nós dois, porque a gente conseguiu crescer muito, a gente conseguiu comprar a nossa casa dos sonhos, a gente conseguiu ter a família que a gente sempre queria, a gente cria os nossos filhos com uma boa educação, um bom plano de saúde, enfim, coisas que a gente sempre sonhou, e que antes pareciam impossíveis, a gente conseguiu fazer, graças a muito trabalho, muita dedicação, e a gente não é um casal perfeito, não quero passar essa imagem, porque a gente não é, a gente briga, a gente, às vezes se desentende, a gente tem nossas dificuldades sim, mas o mais importante, a gente nunca desistiu, eu acho que é isso, se você acredita, se você sonha, se você quer vir para os Estados Unidos, quer ter uma vida melhor, você não pode desistir, porque se você tem um sonho, e você não está lutando por ele, se você não está evoluindo para chegar até esse sonho, não vai adiantar nada, só sonhar, a gente sempre quer alguma coisa, eu e o Jonathan, a gente sempre conversa, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, o que é a nossa próxima meta, como que nós vamos fazer isso, e aí a gente luta, a gente arregaça a manga, tem dia que eu falo, Jonathan, eu não aguento mais, estou muito cansada, e aí a gente olha e fala, ok, mais um pouco, porque está chegando, mais um pouco, porque vai valer a pena, mais um pouco, porque a gente não pode desistir agora, ou então às vezes o Joe fala, eu não aguento mais, estou cansado, quero tirar férias, quero ter uma vida mais tranquila, e aí eu falo para ele, Joe, vamos ralar enquanto a gente está novo, enquanto a gente pode, depois a gente vai ter uma vida mais tranquila no futuro, então assim, é sempre o tempo todo, um puxando o outro, o tempo todo, um lutando do lado do outro, o tempo todo, uma mente de que vale a pena se dedicar, e realmente se dedicando, porque não adianta também só pensar, e não fazer, Estados Unidos é um lugar, que você só ganha, pelo que você trabalha, você não tem os direitos trabalhistas, que tem no Brasil, eu sou autônoma, então por exemplo, eu só ganho quando eu vendo, então realmente é muito puxado, então o que a gente quer dizer, o que eu queria passar para vocês, é um pouco do nosso dia a dia, como eu contei, que a gente acorda, leva as crianças na escola, trabalha, busca, leva no esporte, volta, faz janta, dá janta para a criança, brinca, põe roupa para lavar, final de semana também, tem um dia que a gente passeia, tem um dia que a gente cuida da casa, que a gente vai cuidar das nossas coisas, que a gente tem que fazer, o dia a dia, ir no mercado, enfim, não é uma vida fácil, é puxado, mas vale a pena, e o que é importante, no meio de tudo isso, não desista, porque a gente, já caiu várias vezes, a gente já teve, um milhão de dificuldades, eu já chorei no banheiro, um milhão de vezes, porque eu achei que não estava funcionando, ou porque eu achei que não estava dando certo, mas eu levantava no dia seguinte, e seguia em frente, e até hoje a gente está aqui, uma prova disso foi essa pandemia, quando tudo aconteceu, eu fiquei super mal, porque eu falei, gente, eu tenho muitas casas em construção, já pensou se agora os clientes desistirem, os bancos não estão fazendo financiamento, como que vai ser, fiquei extremamente preocupada, baqueada, não sabia o que ia acontecer, aí depois eu levantei a cabeça, falei, não, eu tenho fé, e tudo vai dar certo, eu vou seguir em frente, meus clientes não vão desistir, eu vou seguir procurando bancos, que vão fazer o financiamento, e foi isso que eu fiz, eu não parei de trabalhar nem um dia, eu arrumei os bancos, para fazer os financiamentos, meus clientes, todos que estavam, com financiamento parado, a gente conseguiu, dar prosseguimento, e fechar as casas, mesmo na pandemia, e eu consegui vender várias casas, na pandemia, com os clientes estando no Brasil, que eu continuei trabalhando firme, continuei fazendo vídeo, fazendo e-mail, fazendo as ligações, dedicando, então é isso, é dedicação, disciplina, persistência, e nunca desista, acho que com essas características, esse passo a passo, não tem outro destino, a não ser a sua vitória, assim como está sendo a nossa, então é isso, que a gente queria dividir com vocês hoje, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se você gostou, curte, comenta, compartilha, e até o próximo vídeo, obrigado por assistir, e até o próximo vídeo,